É a recém-chegada ao grupo das navegadoras e todos contamos com ela. Fica a conhecer melhor, Ana Seissa. Estreou-se pela Seleção A em Fevereiro de 2023, num cenário de boa goiro, o mesmo estádio, Waikato, em Hamilton, onde Portugal vai defrontar o Vietnã, no segundo jogo do Mundial. E o resultado também foi animador. Uma vitória por 5-0 frente à Seleção da Nova Zelândia. Foi esse o coroar de um longo processo nas Seleções Jovens, iniciado em 2016, com apenas 15 anos. Natural de Coimbra fez toda a formação em clubes da Zona Centro, até à passagem a Sénior no Condéixa, em 2018. Por essa altura já tinha definido a sua posição em campo, defesa central, com bons argumentos físicos e segurança na saída de bola. Essas características ajudaram-na a conquistar o espaço no Benfica, a partir de 2019. Beneficiando do contacto com jogadoras experientes, como Sílvia Rebelo e Carol Costa, que agora a acompanham na viagem ao outro lado do mundo. Depois de uma temporada de excelência com o ritmo de Liga dos Campeões, está claro que o futuro da seleção nacional passa por ela. E nós seguimos juntos. Rumo ao Mundial. Música 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 Obrigado.